Música Nós já estamos aqui na Antártica, nesse momento, navegando em direção à estação Almirante Ferraz. Quem está aqui ao meu lado é o contra Almirante, servido com a direita do programa brasileiro na Antártica, contra Almirante. É uma viagem complexa que está chegando ao fim. Como é que foi toda essa logística montada para a gente fazer essa viagem? É uma logística bastante interessante. Trabalham diversos parceiros nessa logística. Trabalha a FAB, trabalha a Marinha, trabalha a Oi, trabalha a Petrobras, trabalha a FICA. Todos esses parceiros, eles se complementam para que essa logística, que tem que ser um relógio para dar certo. Qual a importância de ter um navio como esse, coletando dados, auxiliando os pesquisadores aqui na Antártica? Muitos falam que no Brasil nós só temos uma estação Antártica. Mas na realidade nós temos mais. Nós temos quatro estações Antárticas. Nós temos o módulo Triosfera, que é um módulo remoto, que é uma perna próxima ao Polo Sul. Nós temos a nossa estação Antártica, a Palmeiras Ferraz. E os dois da Rígula, o Almirante Macriano e o Ari Rongel. E trabalham como se fossem estações flutuantes, levando e trazendo pesquisadores e conhecimentos para o nosso país. E a Sociedade da Júlia e essa presença dos cientistas e pesquisadores que garante a participação do Brasil nesse tratado Antártico? Exatamente. Só com pesquisas consistentes que nós conseguiremos manter o nosso status de evento consultivo do tratado Antártico. Obrigado. E nós vamos continuar nessa viagem pela Antártica, daqui a pouco chegando na estação brasileira. A estação que fica no solo Antártico. Mais notícias do nosso Diário de Borda. Mais notícias do nosso Diário de Borda. Amém. Mais notícias do nosso Diário de Borda. Fazenda mais notícias do nossoangle.